O governo atualizou a lista de carreiras reconhecidas no Brasil. 22 novas profissões foram incluídas no cadastro do Ministério do Trabalho e Previdência. Entre elas, o agente comunitário de saúde, o sommelier, que é especialista em vinhos, e o skatista. Sobre essas rodas, a brincadeira virou sonho e profissão. Há 15 anos, André é skatista profissional. Como todo atleta, ele vive em competições dentro e fora do país, em busca de vitórias e pontuações no ranking. Uma carreira que exige muito treino e dedicação, numa rotina diária, com horário fixo e metas bem definidas. O skatista profissional agora entra na classificação brasileira de ocupações, um cadastro seguido pelo Ministério do Trabalho e Previdência. 22 novas ocupações passaram a fazer parte dessa lista. Com as inclusões, o Brasil registra hoje um total de 2.269 ocupações reconhecidas. Um passo bem importante para o skate. Pode ser um skatista profissional que está competindo, pode ser um professor de skate, pode ter uma empresa de skate. Então, acho que gira toda a roda que o skate está envolvido. Novas ocupações surgiram e se fortaleceram na pandemia, como analista de e-commerce, engenheiro biomédico e técnico em agente comunitário de saúde. O reconhecimento ocorre após um estudo das atividades e do perfil da categoria, com informações repassadas pelo Sistema Nacional de Emprego, Sindicatos e Associações. As pesquisas, os registros, eles vão sendo atualizados com dados ocupacionais, permitindo que políticas públicas sejam encaminhadas de forma mais direcionada. Outras atividades mais antigas, como a de sommelier, também foram promovidas. Este é o profissional especializado em bebidas alcoólicas, principalmente em vinhos. Ele cuida do cardápio de restaurantes, bares e indica rótulos, que combinam com os pratos pedidos. O Daniel trabalha há anos no ramo, mas na carteira de trabalho, a profissão era outra. A gente faz a função, em muitos casos a gente é registrado em carteira como vendedor, como garçom, em muitos casos o sommelier é registrado como garçom. Então, assim, é diferenciado, não é a mesma função. A gente tem uma responsabilidade maior por trás.